Tá escutando? Tá escutando? Tá o DJ Bial que tá soltando mais um hit Já era, já foi Explode Space Black Loco me apaixona nessa maluca aqui Brincar com o coração Sentimentos perigo não se importou E mesmo assim Me deixou na solidão me revoltei Não quero, mas já aprendi Fechar meu coração Me revoltei Não quero, mas já aprendi Fechar meu coração Meu coração fechei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Meu coração fechei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Meu coração fechei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Meu coração fechei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar 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 Não quero, mas já aprendi Fechar meu coração fechei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Meu coração perchei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Meu coração perchei pra não machucar Se quiser sentar, é sem se apegar Tá escutando? Tá escutando? A G.B. Algo tá soltando mais um hit Já era Já foi Meu coração fechei Pra não machucar Se quiser sentar Peça e se afetar Meu coração fechei Pra não machucar